Bate outra vez Com esperança no meu abraço Pois já vai terminar no verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Que eu chame as rosas Mas que vou pardendo As rosas na fala Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Que eu chame as rosas Para ver os meus olhos estão livres E quem sabe sonhar Mais meus sonhos Por fim Bate outra vez Com esperança no meu abraço Pois já vai terminar no verão Em um fim Ó Tvajardi Com a certeza Que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Quero puxar minhas forças, mais que bobagem, rastrosas marcas Simplesmente as rosas e zara, o perfume que rouba de tiras Simplesmente as rosas e zara, o perfume que rouba de tiras Simplesmente as rosas e rasas Isso seems to him, o perfume que rouba de tiras Simplesmente as rosas e lessen mas 97 metal teatro é feliz A corchoa do perfume flexesse E o perfume te reflete R Representative Ad conversion Queijo as forças, mas que bobagem as rosas na fala Simplesmente ao sol, os aliceram, o que é o fome que roma de ti Simplesmente ao sol, os aliceram, o que é o fome que roma de ti Simplesmente ao sol, os aliceram, o que é o fome que roma de ti Simplesmente ao sol, os aliceram